Olá pessoal, tudo bem? Me chamo José Milton, sou professor da Fantastic Info e venho aqui trazer mais uma dica de Excel para vocês. Nesta dica eu vou mostrar como criar mini gráficos como esse dentro da célula, usando a função repeat, que é uma função de texto que nós temos no Excel, que serve para fazer repetição de algum carácter ou de algum valor. Essa dica é interessante porque a gente pode estar utilizando, de repente, para uma tabela, uma planilha de acompanhamento de projeto, onde eu tenho aqui o status de conclusão, o percentual que já está concluído o meu projeto, ou no caso, para análise, por exemplo, de avaliações, de pesquisas, desempenho, avaliação de cliente, como que está o nosso nível de avaliação. Aqui eu usei quadradinhos, mas poderiam ser estrelas, poderiam ser outros símbolos que eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo bem? Então nós vamos aprender como montar uma planilha como essa. Se eu venho aqui, por exemplo, na etapa 1 e falo que ela está com 20% concluída, automaticamente aqui muda a minha informação. Cheguei lá a 90%, ele vai a 90%, quando chegar em 100% de conclusão, ele vai preencher a nossa coluna, a nossa célula com os indicadores. Tudo bem? Mas antes de a gente iniciar, vou pedir aí, por gentileza, se vocês ainda não forem inscritos no nosso canal, que se inscrevam, ativem as notificações para saberem quando saem vídeos novos como esse, toda semana. Nos ajudem, clicando aí pelo menos no botão de curtir, deixando um comentário, uma sugestão, digam aí o que vocês acharam sobre esse vídeo lá no final, quando vocês terminarem de assistir, se ele é relevante, se vai ajudar, se vocês já conheciam essa dica. Então lá no final do vídeo, isso acaba nos ajudando bastante, porque assim vocês interagindo, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e nós conseguimos continuar criando novos conteúdos, tirando dúvidas, gerando mais dicas e assim compartilhando esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo aí no canal e dando um joinha e clicando no curtir para a gente. Tudo bem? Então vamos aqui a nossa dica, vamos a nossa aula. Então eu vou criar então essa tabela, eu já tenho ela pronta, mas eu quero criar esses indicadores aqui usando fórmulas. Então eu vou vir aqui na planilha 1, onde eu tenho essa tabela vazia, inclusive esse arquivo, como de costume, em praticamente todos os nossos vídeos do canal, no link, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês poderem baixar, testar e praticar também. Eu vou deixar disponível aí um link para vocês fazerem download dessa planilha. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui o meu gráfico, então eu quero usar uma função, que é a função de repetição. Essa é a ideia. Então eu vou vir aqui e vou começar com a função igual, repeat, ou repeat. Vou abrir o parênteses e agora ele vai me pedir na função repeat, ele me pede o texto, que é o texto que eu quero que ele repita. Neste caso, eu vou optar por colocar esses quadrados, eu quero que ele fique com aqueles quadradinhos. Vou abrir aspas, e aí como é que eu faço para colocar esse quadradinho? Eu vou usar uma tecla de atalho que nós temos a partir da versão do Windows 10, que é uma tecla para inserir emoji, né? Esse aí é um recurso do Windows, que permite que eu insira emojis. E aí eu vou fazer isso de que forma? Eu seguro a tecla do Windows e pressiono o ponto final. Ele vai abrir aqui, ó, a janela de emojis, aonde eu posso escolher os emojis que eu quero. Aqui eu já tenho meu quadradinho, mas se eu quiser escolher outros, eu clico aqui em cima, né, ó, e aí eu posso estar pesquisando. Por isso que eu falei, a gente pode pôr outros símbolos, tá vendo? Eu posso pôr corações, estrelas, aí eu posso estar escolhendo aí o símbolo que eu quero que ele repita, tá? No meu caso, eu optei em colocar esses quadrados, tá? Vou colocar esse quadrado aqui. No caso da cor, não vai fazer diferença, né? Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, qualquer emoji colorido que a gente insere na célula do Excel, ele vai ficar na cor preta, então ele não vai ficar colorido, tá? Então, qualquer um, né, não vai fazer diferença aqui na célula. Então, ó, inseri o emoji aqui, vou fechar, ó lá, já colocou o quadrado, fecho aspas, ponto e vírgula, né? Coloquei o ponto e vírgula. Aí agora ele vai me pedir o número de vezes que eu quero que ele repita esses quadrados. Então, eu quero que ele repita este tanto de vezes aqui. Por exemplo, 100 vezes. Vou fechar o parênteses para vocês verem como é que ficou. Vou dar um Enter, ó lá. Só que 100 quadrados desse fica muito, né? Porque a gente quer visual, não há essa necessidade de estar tão grande assim, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui e aí é onde eu tenho essa opção aqui, né, do valor, que no caso aqui eu estou trabalhando, o máximo vai ser 100%, né, quando estiver concluído, eu posso pegar e dividir por 10, porque aí ele vai fazer uma escala, né? Então, eu não preciso ter 100 quadrados. Tendo 10, visualmente, já vai me indicar que está concluído. Fechei o parênteses e Enter. Olha lá, pronto, ó. Ele gerou 10 quadrados quando tiver 100%. Eu sei que cada um representa 10%, cada quadradinho desse. Posso vir aqui e arrastar para os demais. Pronto, ó. Aí eu já consegui ter aí, né, então a minha informação, ó. Então, eu tenho, né, para cada etapa do meu projeto ou das minhas tarefas, eu já tenho 5. Ah, mas eu quero colocar o valor aqui na frente, o 100%, como estava naquele exemplo que eu mostrei para vocês. Neste caso, eu posso vir aqui e aí é só complementar. De que maneira? Eu vou colocar um E comercial, né, para concatenar com a outra informação que eu quero, porque aí ele vai colocar esses símbolos e mais o texto. Então, eu vou abrir uma aspas, espaço, aspas, porque eu quero que tenha espaço entre o símbolo e o texto, concatenar com este valor aqui, que eu quero que apareça o 100. E aí, como lá não tem o símbolo de porcentagem, eu venho aqui, concatenar novamente, o E comercial, abro aspas e o símbolo de porcentagem. Aqui no final, lembrando, ele só está juntando, tá? O resultado que nós já temos, que são esses quadrados, com o espaço e o valor e o símbolo de porcentagem. Pressiono o Enter, ó lá, e ele já me traz aqui o valor já do percentual. Aí eu posso arrastar e pronto, ó. Já tenho aqui os meus símbolos. As cores eu posso mudar aqui, caso eu não queira preta, é só mudar a cor aqui, opa, da fonte, ó. Eu posso mudar a cor da fonte, posso pôr azul, amarelo, né, ó lá. Posso escolher a cor que eu quiser, ó lá. E aí ele vai aplicar essa formatação aqui para nós, tudo bem? Então, ó, fiz aqui utilizando esses quadrados. Ah, e se eu quisesse colocar, em vez de quadrado, colocar estrelas? Eu poderia vir aqui, ó, é só apagar esse símbolo. O Windows, ponto, veio aqui dentro, nos meus emojis. Vou procurar um símbolo, né, no caso aí, de uma estrela. Deixa eu ver se, aonde que ela está. Só tentar lembrar aqui. Aqui, ó, acho que está aqui, ó. Pronto, ó, uma estrela. Eu clico nessa estrela, né, ali, ele já inseriu lá para mim. Fecho, ó lá, e enter. Pronto, ó lá. Ao invés de eu usar os quadrados, eu posso estar usando estrelas. Tudo bem? Então, pessoal, eu espero que essa dica tenha sido útil. Se vocês tenham gostado, deixem aí no comentário de vocês o que vocês acharam. Se vocês já conheciam essa função repeat, se já conheciam essa dica do Windows, ponto, aí, nós temos alguns outros exemplos aí no nosso canal. Se vocês, é, derem uma, uma procurada ali, vocês navegarem pelas nossas playlists, vocês vão ver que tem algumas dicas que a gente usa, né, essas teclas de atalho, que nós ensinamos aí a usar essas opções. Inclusive, a função repeat aí com outros exemplos, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários de vocês, sugestões. Se inscrevam no nosso canal, nos ajudem aí a dar, é, crescendo e levando o conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. Deixem pelo menos um curtir aí no vídeo, né, interajam com o nosso conteúdo. Porque assim o YouTube entende que ele é relevante e entrega mais pessoas. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho